Oi gente! E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha do batimento do chantilinho. Eu tenho aqui os itens que eu vou utilizar, o chantilly, amélia, bem gelado, emulsificante e leite em pó. Na batedeira eu vou estar colocando todos esses itens e vou estar falando a vocês as quantidades. Essa receita vai ser um litro de chantilly, então eu coloco esse vasinho aqui todo, que é um litro. 200 gramas de leite em pó. E 8 gramas de remostade. Que é dessa marca aqui que eu uso. Agora com o globo da batedeira, eu vou misturar antes de começar a bater. Inicialmente, eu começo com a velocidade baixa e aos poucos vou aumentando até a velocidade máxima. Vocês vão observar tudo direitinho aí como é que vai ficar o ponto. E depois eu explico alguns detalhes a vocês. Vamos lá? Tchau. 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 esse ainda não é o ponto correto aqui eu tô mostrando que esse é tipo um ponto enganador então o ponto correto é quando gruda aqui no globo algumas batedeiras não vou grudar mas vocês vão perceber a diferença chegamos ao ponto ideal algumas batedeiras não vão grudar no globo mas isso não vai ter problema eu vou mostrar a vocês e dar algumas dicas de como saber que ele está bom aqui ele já está bem poroso eu vou virar e ele não vai cair vocês podem ver vou pegar aqui a espátula também não cai já está numa textura boa só que aqui o que eu posso fazer depois desse processo aqui ou hidratar ele para passar no bolo ou deixar ele descansar de 15 a 30 minutos nesse descanso eu vou reduzir a quantidade de hidratação que eu vou precisar para ele ficar no ponto correto de alisamento em média eu gastei nessa batedeira aqui que tem 750 watts de potência seis minutos para esse chantilly está nesse ponto lembrando que eu fiz uma receita de um litro e com essa receita aqui de 200 gramas de leite em pó e 8 gramas de hidratação e emulsificante então aqui agora eu vou estar deixando descansar em um outro vídeo eu vou mostrar para vocês ele lisinho com o descanso de 15 a 30 minutos lembrando que tem que cobrir ele com plástico para que não venha ressecar não é necessário colocar na geladeira deixa assim em temperatura hidratação no ambiente cobre e deixa ele descansando e em um próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como hidratar ele corretamente e se você já gostou desse vídeo se esse vídeo te ajudou de alguma forma não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever e ativar o sininho se vocês ainda não fizeram isso e até o próximo vídeo tchau tchau